Aê, é o Jadinha, é o KR no beat, certo porra? Electrofest patrocina Esse é o DJ, KR, beat, da lança não mais um beat Fudeu Paz, paz menina aí do Jota, o Silasai manda pra tu Paz, paz menina da Marconi, o Silasai manda pra tu Vai travando o cachota que eu vou te empurrar o peru Vai travando o cachota que eu vou te empurrar o peru Vai travando o cachota que eu vou te empurrar o peru Que eu vou te empurrar o peru Vai travando o cachota que eu vou te empurrar o peru Vem tremendo, bum 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 Tô de copão na mão e nas piranha dando sarradão Eu te, eu te, eu te, eu tô na mão e nas pirando É que eu brotei lá na ruinha onde rola sacanagem Brotei no doze do cigarro onde rola sacanagem Esfrega rosa, roça esfrega na minha peça com vontade Esfrega rosa, roça esfrega na minha peça com vontade É Vapo, Vapo, silicone, bota o Mega no cabelo Hoje na Marconi tem mais puta que puteiro NEM A DEM 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 A D PUDERON!